No âmbito das comemorações do dia da proteção civil, o objetivo é criarmos aqui dinâmicas de segurança nas escolas, toda a comunidade escolar. Então fizemos três simulacros de evacuação total da escola, pode ser aplicado para qualquer cenário, incêndio, de grandes dimensões e que tenha que ser preciso evacuar a escola toda, um sismo ou outro tipo de situação que assim o exija. No entanto, era algo que não vinha a ser feito há algum tempo e achou por bem o elenco municipal em conjunto com o Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros, criarmos estes três simulacros em que evacuámos a escola do Alvito, os arcos e o furador. A maior importância é a gente evitarmos que amanhã, numa ocorrência real, não tenhamos percas de vidas e salvaguardarmos sobretudo a pessoa humana. Isto faz parte de uma estratégia municipal, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, que tem vindo a implementar a nível de todas as escolas e que hoje se culminou com este simulacro nas três escolas e que faz parte de uma estratégia municipal que se está a desenvolver e que se pretende que atinja outros objetivos, objetivos de maior segurança em todo o nosso território. Obrigado. Obrigado. Obrigado.